E juntos pensamos na diferença que podemos fazer no mundo de hoje, naquilo que podemos construir em equipa. Temos o poder de transformar vidas, de criar propósitos e significados com as ferramentas que estão ao alcance das nossas mãos. Quando vemos o longe que conseguimos chegar, sentimos que é possível fazer parte de uma missão maior. E nós levamos tudo isto muito a sério. Somos a continuação de uma missão de mais de 200 anos, com a força do nosso fundador, Marcelino Champagnat. Mas não abrimos mão de uma inovação constante, de pensar no futuro, de ser cada vez mais competentes e excelentes em cada processo. O nosso compromisso renova-se constantemente, junto com cerca de 200 colaboradores que ajudam a tornar realidade o desafio de proporcionar o melhor ambiente de crescimento para os mais de 1.600 alunos com que trabalhamos todos os dias no nosso colégio. Ajudamos a desenvolver cidadãos responsáveis, conscientes e transformadores. E nós próprios também entramos nessa transformação e aprendemos muito. O nosso discurso espalha a nossa prática e a expressão do nosso modo de ser. É amarista, é amarista de coração. Educar e evangelizar são os valores que norteiam a nossa proposta educativa. Aqui aprendemos o que realmente importa. Partilhar, ser solidário, viver em comunidade. Aprendemos a ter um compromisso connosco, com os outros, com o meio ambiente e também a acreditar no que realmente somos capazes. Nos maristas, a educação vai mais além, pois desperta e estimula talentos através da arte e da cultura. Com o nosso currículo e com as nossas metodologias inovadoras, proporcionamos discussões sobre temas atuais e desenvolvemos um pensamento crítico e global. Preparamos para o futuro. Os alunos constroem os seus conhecimentos de forma consciente e dinâmica. A base forte que construímos ao longo de quase 60 anos de história em Carcavelos é o que sustenta a nossa coragem de inovar e de receber o futuro de braços abertos. E porque queremos estender o nosso projeto a cada vez mais crianças e jovens, a cada vez mais famílias, este ano abrimos mais uma turma do primeiro ano, no primeiro ciclo. Venha conhecer-nos e entre nesta grande família com presença em 80 países do mundo inteiro.